E aí chegando em Canela tá bom gente e amiga Juliano por aqui Canela Serra Gaúcha e aí a paixão natural tá bom chegando temporada de inverno na cidade os enfeites já estão aí praticamente quase montados né então colocando alguns ainda a filmagem aqui é a noite né mas vai dar para visualizar aí um pouquinho tá bom nas árvores são os guarda-chuvas aí ó o bem interessante antigamente aí era na rua de um lado para o outro botar agora nas nas árvores ali ficou bem interessante tá certo movimento intenso aí de turista aí dá para ver o movimento aí nas restaurantes e tal é a calçada aqui eles a ampliaram vieram mais lá da cidade da rua aqui né então tráfico ficou um pouquinho prejudicado né mas ideia aqui é fomentar o turismo né plaquinhas novas aqui ó inverno tá chegando algumas decorações ainda estão montando tá então essa filmagem aqui agora é só para ver como é que vai ficar como é que tá ficando né e vou ver depois de pronto aí a diferença certo fazer algumas algumas gravações a respeito aí tá jóia ainda estão aí ó os canteiros novos novos bem legal vai dar mais espaço para os pedestres na verdade tá aqui tem uma das lojas da floribol tá uma das mais famosa aqui da região no momento hein tá ela tem aí a aldeia terra mágica da floribol é bem interessante já tem lá uns dinossauros lá e tal uns passeios dentro do parque tá então dá para visitar aqui os canteiros novos a calçada dá para ver a diferença que ficou fizeram aqui ó as passarelas aqui ó a calçadas certo ainda tá uma coisa em construção que é a central né olha a distância qual o tamanho da calçada aí para os bars bem legal né os barzinhos aí ali fizeram uma olha que legal aí aqui ó os tecidos coloridos ali e tal olha aí tô vendo agora em tá também não tinha visto durante o dia colocar agora a pouca noite hein ficou bem interessante aqui a estação ferro de canela o trenzinho né olha as bandeirinhas aí da festa junina olha só que choro ficou bem legal aqui aqui a avenida central vai até a igreja ali em catedral de pedras né praça matriz aí a esquerda aqui é a praça central João Corrê tá jóia é isso aí gente vamos ver futuramente aí daqui mais um dia eu coloco de novo mais alguma coisa valeu uma boa noite forte abraço o juliano aqui sul do brasil terra gaúcha ok Rio Grande do Sul